6 de agosto, sábado especial, e o baile do reencontro, no CEMUR, no centro de Itabuão A festa começa às 9 e vai até às 4 da manhã, e ao vivo tem Sampa Crew Sampa Crew, Sampa Crew, Sampa Crew Sábado 6 de agosto, no CEMUR, e fazendo a festa, os DJs Caminho, Macabros, Luciano, Black Panther, Chico, Blackside É sábado 6 de agosto, no CEMUR, no centro de Itabuão Informações via WhatsApp, fale com a Kelly 986227654 Realização Macedo Produções